Então galera, mais uma dica para a gente. Estou aqui no meu Gmail e eu quero aprender como eu vou transformar um e-mail em uma tarefa. Recebi esse e-mail aqui e esse e-mail aqui tem um documento, tem uma tarefa que eu preciso terminar, revisar, olha, revisar esse documento, beleza. Se você reparou, tem três pontinhos aqui, eu vou clicar nessas opções e eu tenho adicionar ao tarefas. Ele vai direto abrir o widget aqui do atalho para o aplicativo do Google Tarefas e ele já abre, olha, uma tarefa prontinha. Deixa eu só, aqui ó, estações do ano, já terminei com a tarefa, eu posso adicionar detalhes, pode assim, ó, revisar este doc, beleza. E posso até colocar uma data, vou colocar até amanhã, eu tenho até amanhã para entregar esse documento, ok? Já está salva a minha tarefa e eu consigo me organizar melhor a minha agenda sem perder nenhum prazo com o meu Google Tarefas, esse aplicativo que tem na versão mobile, mas também tem o atalho dele aqui no Gmail e vários aplicativos nessa sidebar, nessa barra lateral aqui. Tá bom, gente? Mais uma dica para vocês, coloquem tudo no Google Tarefas para não perderem os prazos, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.